É o seguinte mesmo, quero fazer um convidão bacana pra vocês pra esse final de semana a gente se encontrar lá no Jockey Club Curitiba. Neste domingo, dia 28 agora, o Low West Day, mano, 2019. A gente vai levar o Negrete, ele tá sem a interna, que é a parte ali baixa, a gente vai trocar os bancos deles. Vai sair uns videozinhos aí no decorrer, né? Como eu atrasei tudo com os vídeos, agora eu tô botando em dia. E eu vou pegar os bancos dele amanhã e daí domingo voltar com ele lá com os bancão novo. Só quem acompanha no Instagram sabe o que tá acontecendo, né? Se você não acompanha no Instagram, arroba digotutor3.0. A Saber não vendi, tá aqui a danadinha, a gente vai fazer um projetinho nela, então aguarde, calma, os caras estão desesperados, perguntando. Mas, por enquanto, vamos focar aqui no bicho velho. Demorou? Low West Day, dia 28 agora, domingo, Jockey Club Curitiba. Ali perto do Detran Tarumã, ali o Pinheirão que eles lá estão ali. Demorou? É nóis, então. Espero vocês lá. Quero aumentar a vida útil do seu motor, man. É só com os radiadores e intercúleos da Master Cooler Performance. Além do curso, turbina e seu carro a você mesmo. Tudo isso e muito mais você vai encontrar no site da Master Cooler Performance. Rodas, pneus, alinhamento, balanceamento e geometria é na 60 Pés Curitiba. Localizado no bairro Alto, na rua Dante Angelotti 228. Mais informações na descrição do vídeo. Olha nóis aí, bicho velho. Nem acredito que é onde que eu tô indo, mano. Tamo indo fazer um transplante de cabelo lá na Turquia, mano. Cê tá doido ou não? Se liga. Ave Maria, bicho. Bem mais em conta aqui no Brasil. Fiz alguns orçamentos aqui no Brasil. Sabe quanto saiu, mano? 26 mil reais, mano. Não, cê não tá acreditando, né? Cê não acredita, mas é verdade. E na Turquia sai em média 11 mil reais, mano. 2.500 dólares mais ou menos, aproximadamente. Vamos lá, fazendo a técnica FUÊ. Fio a fio. Vamos ver se vai ficar bom. Cês vão ficar sabendo. Mas sabe que a véia, cê não vai acreditar, mano. Já ganhamos um voucher já de 830 reais. Já porque o voo atrasou. 830, mano. Vai dar pra dar o boado de novo. E mais uma. Top demais. Sem falar no vale-refeição. Meu Deus do céu. Beleza, então. Cê tá doido, mano. Mudou o portão. Era o 9, mano. Meu Deus do céu. O bagulho tá complicado hoje. Tá chegando lá, tá importante. É, então. Deus do céu, valeu, obrigado, hein. Sentado. Bicho, Maria, bicho, velho. Posso embarcar, hein. Sentado, tem que despachar a bagagem. Qualquer coisa nós solta fora, né. Danado. É isso aí, bicho, velho. Vamos embarcar agora pra Itiópia. Tamo num grupo aqui de 12 pessoas, mano. 12 pessoas. Vamos fazer o implantezão. Monstro. 12 horas de voo agora. Cê tá doido. 12 horas até a Itiópia. Daí depois, uma conexão lá de se marcar 4 horas, mais ou menos. Daí, daí. Itiópia pra Istambul, mano. Meu Deus do céu. Cê tá doido. Eu acho que eles viraram ali, eu acho. É? Será? Meio perdido aqui, cara. Nossa, acabamos de pousar na Itiópia. E já se perdemos, menino. E, ó. Mais de 12 horas, velho. Nossa. Mas o inglês é preciso, né. Fala a verdade, né. Meu Deus, cara. Eu não conseguia pedir a comida pra mulher lá. 12. Nossa, que vergonheira, cara. Meu Deus, tem que aprender esse inglês, velho. Mano, saímos em 12 pessoas de lá. Encontramos mais 3 no caminho. Tô no total de 15, mano. Agora, destino a Istambul. Conhecer a clínica lá. Dar uma volta por lá e raspar a careca e começar o implante. Meu Deus, que tô perdido, cara. Eu olho, olho, olho e não entendo nada. Pô, a gente tentou conseguir um Wi-Fi aqui. Sem chance. Não tem Wi-Fi em lugar nenhum. E a parte boa, né. É um país pobre, né. É um país mais pobre. Verdade. Enfim, Turquia. Ah, mas eu quero um banho só e... Passar um romão debaixo de subaco. Meu Deus, tipo, tô morto. Um malandro, né. Pô, né, dos carecas. Churro. Aí é só pra não caminhar, meu, mano. Ah, vamos caminhar. Ô, com 24 horas sentado, ainda quer ir na esteirinha enrolante. Ouça, quantos quer ir mais rápido nesse pé aqui, velho? Ave Maria. Chique aqui o aeroporto, mano. Primeiro mundo. Olha só a qualidade. Turquia, monstro. Primeiro carimbinho. Vou mostrar pra vocês aqui. Ave Maria, olha lá. Primeiro, hein. Primeiro de muitos, Pia. Estamos aqui no Afonso Pena, de Curitiba. Olha só. Igualzinho, Pia. Olha o nível do bagulho. Olha a esteira. Olha a qualidade. Olha o sinal do teu pegado. Olha o Zyvermeia como é que tá. Morto, Pia. 24 horas. Vou chegar aqui. Desconexão mata, Pia. Meu Deus, voo de 12 horas. Sei da dúvida. Olha que chique, Pia. Muito bonito. Aeroporto zero aqui. Zero caindo. As malas vêm lá do meio, ó. Vem lá debaixo do meião aqui, ó. Bate aqui e sai rodando, hein. Fogo. Eu fiquei pensando. Só que os caras vêm com o carrinho aqui dentro. Nada, mano. Engenharia pura. Olha isso, cara. Lindo demais. Já me perdi dos carecas, já. Vixe, agora fodeu. A gente chegou no hotel. A primeira coisa que vai fazer é matar a saudade da gata, né? Olha lá. Olha lá arrumando o belinho. Arruma o belinho aí. Dá um salve pra galera. Acabamos de chegar no hotel, rapaziada. Olha aí, ó. O bonde dos carecas. Estamos alçopiada com pouco. Vamos partir lá da clínica. Fazer um exame de sangue. E dá-lhe cabelo na cabeça. Ai, que saudade. Tá com saudade? Muito saudade. Demorei pra dar a notícia, né? Demorou. Nossa, eu tô desesperada aqui. Pesquisando e vendo o... Imagina. Ave Maria, agora estamos com libras turcas, fioque. Liras, liras. Liras? Segura da lira. Pode dar na mão? Será assim ou os caras rolam? Ah, não. Não rolam, não rolam. Só usamos o lanche aqui. Querendo ver tua carteira. Não, o cara querendo ver minha carteira já. Não, o cara querendo ver minha carteira já. Não, o cara querendo ver minha carteira já. Vai ver, é igual o Paraguai. Vou pegar um chipzinho aqui. Capacete aqui também não precisa, então. Não, você não usa capacete. Não, os caras andam no meio da galera no galeto. Você passou devagar ainda. Você vai ver ele na frente. Com uma mesquita aí atrás aí, reformando. Muito legal. Muito massa. Não entendo nada que os caras falam. Isso é foda, né? A primeira coisa que eu vou fazer é aprender o inglês, hein? É necessário. Tchuuu! 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 Aqui também tem, hein, Pia? Opa, opa! Tchuuu! 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 Aqui também tem. É escrito assim na viatura. Beio bus habitat. Olha, é paisana essa daí, hein? Paisana, paisana, nós vamos? Paisana. Paisana, mano. P2, P2. Olha a barba dos caras, mano. Os caras, olha a barba de cima daqui, ó. Isso é uma barba de respeito. Olha ali, ó, senhorzinho. Barbuna arrastando. Cara, a coisa que eu percebi aqui é que não tem turco calvo, mano. Todos os caras cabeludos, mano. Cabeludo e barbudo. Se a sobrancelha chegar uma só. Tanto pelo na sobrancelha. Na rabeira, aí, safadão. Olha os caras na rabeira aí, ó. Deixa a polícia ver atrás, hein? Tchuuu! Olha lá. Os caras na rabeira, mano. Já era. Fih, guarda mesmo. Eu achava que a polícia brasileira tava apavorando com a CB1000, mas olha aí. Os caras que andam de GS1200, rapaz. Olha a cara polícia ali também. Vixe, meio perdido, pessoal. Ave Maria, deixa eu correr. Que da hora, mano. GS1200. Pedi pra dar um rolê, hein? Eu adoro, hein? Ok, ok, ok. Obrigado, senhor. Eeeey! Obrigado, senhor. Obrigado. Sim, vai, Brang. Excelente, ok? Ok. Ah! Sim, por favor! Oh! Eeeey! Com que parado? Ah! Ave Maria! Andoro, meu Deus! Sim! Masha'Allah! Sim! Ooooooooo! Sim! Come on! Não, 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 não! Cair no seu pagar! Tchau, gente! Ai, Masha'Allah! Yalla! Sim! Mane, Mane! Mane, Mane! Olha a minha rascada! Ah! O sorvetinho é bom, mano! Bem bom! Olha o parte de São Paulo aí! Diretamente de... Jandira! Jandira! Vem aí com nós também fazer o... Né? Vamos ver se não é volta com cabelo, né? Opa! Tem que voltar, né? Porque a distância é boa! Ai, Deus! Todos um livre, guarda! Não sei se eu enfrento 12 horas tão cedo de novo, cara! É! Todos os meninos aí, ó! Vai colocar uma cabeleira aí também? Vou! Aí, ó! Diz que vai voltar com cabelo cheio pra... Pro Brasil, não? Esse aqui já fez uma vez, ó! Já, uma vez! O papetinho já tá... Já tá cheio, ó! Na foto fica cabeludo! Caramba! Ah, mas é ângulo, né? Não, nem precisa fazer uma... É ângulo! É, então! Meu problema é atrás também aí! Não! Meio atrás! Atrás é porque tá feio! Meu Deus do Límpia! Preenchendo atrás aqui na frente e ainda aguenta mais uns dosando até cair, né? Tá de boa! Aí, tá de boa! Ó! Ele já tem um topetinho que ele fez o transplante uma vez! Mas ele disse que não tinha nada! Vamos ver se ele tem uma foto lá! Um passaporte mesmo! Um passaporte? Olha lá, no passaporte dele, ó! Não tinha nada mesmo, hein? Só uns fiapinhos, hein? Só uns fiapinhos! Vamos aí, ó! O negócio é bom, né? O negócio é bom mesmo, rapaz! Ih, sapatinho aí! É do Istambul também, ou não? É do Istambul! Olá! Ah, meu irmão! Já tá na cultura! Já tô a caráter! Aham! Os caras! Se liga aí no euro, rapaziada! No euro não, não! Nas liras turcas! Liras turcas! Liras turcas, ó! Tem que ter nota de 200, ó! Coisa que o real não tem, ó! Tá dormindo? Você acordou agora? Não! Duzentão, ó! Olha o cinquentão deles aqui, ó! Se liga no cinquentão! Monstro, hein? Chama na Turquia, fiote! Olha o quartinho dessa pegando aí! Chique, não! Daorinha! Só que o certo era ser uma cama de casal só, né? Mas é bem bacana, mano! Olha só! Lindo, 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 lindo! Porra! Até nós fica mais bonito no espelho, pia! Deixa eu mostrar um negócio pra vocês do chuveiro aqui, ó! Olha que interessante o chuveiro deles aqui, ó! Tá ligado? Ó! Primeiro você abre aqui, ó! Ele funciona só ali o chuveirinho, ó! Aí eu fiquei pensando, pô, mas carai! Como que eu vou fazer pra funcionar essa porra, né? Você aperta aqui e segura! Aí ele... Transfere! Só que tem que abrir mais, né? Aí! Agora vai transferir, ó! Foi! Aí! Aí, ó! Cortou, transferiu, ó! Pensa na ducha pelo de caneiro! E a vista, pia! Quando você sai do sítio cercado, mas o sítio cercado não sai de você, é assim, ó! O que? Desculpa! O que é isso? Tá, ó! Tá, ó! Tá, ó! Tá, ó! Tá, ó! Tá, ó! Tem um bagulho massa, mano, que você deve fazer viajar, mano, conhecer outros lugares! Hoje em dia eu penso assim... Já tenho meu carrinho, já tenho minha motinha. Agora eu só vou viajar, conhecer os lugares, levar minha gata pra conhecer. Acho muito massa isso. E botar o cabelinho na careca também, né, parça? Chama-se! Dá uma descansada, daqui a pouco nós vamos pro Grão Bazar. É nóis. A piece of your love, I'm calling you up to get down, down, down. The way that we touch is never in the end.